Siga o exemplo dos crentes bereanos, meu irmão, Atos 17, verso 10, 11, diz assim, E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, ora, escute isso aqui, ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas escrituras, se as coisas eram assim, Irmãos, os crentes de Bereia, colocaram à prova o ensino de Paulo, o ensino do apóstolo Paulo, o maior teólogo que esse mundo já viu, quanto mais esses que estão aí, nós não vamos examinar, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior pastor, o maior evangelista, o grande badeirante da fé, enquanto Paulo e Silas pregavam os crentes de Bereia, Legenda Adriana Zanotto